Qual seria a diferença do 955516 para o 2055516? Tem o New Fiesta, fica mais macio, vou mostrar para vocês agora. Aqui eu estou com os dois pneus, peguei o que é da Continental 955516 e aqui o 205 da Bridgestone, o modelo é cópia. A questão é a seguinte, esses dois pneus, por mais que o perfil seja 55, por ser uma porcentagem, esse 55 é 55% da largura, logo o 205 vai ser mais alto e mais largo, a largura óbvia, todo mundo já sabe, o 205 é mais largo que o 95, porém muita gente tem essa dúvida sobre a altura do pneu, então o 205 ele é sim mais alto e mais largo também. A questão aí sobre o conforto, quando você coloca o pneu mais alto, a tendência é que seu carro fique mais confortável, no caso do New Fiesta, essa mudança é perfeitamente compatível, não vai raspar na lataria, não vai dar nenhum problema para você em relação à suspensão, não vai ficar também muito pesado, porque essa mudança aqui está dentro da regra dos 3%, então não vai alterar muita coisa aí na suspensão do seu carro, no consumo e na estabilidade, altera cerca de 1cm, então tranquilo e perfeitamente compatível. Agora, se seu carro, que é o New Fiesta, saiu de fábrica com o 955016, ao colocar o 20555, ele vai passar da tolerância máxima, aí ao invés de você mudar de 2%, você vai alterar mais de 5%, pode dar, não estou dizendo que vai, pode dar algum problema em relação, por exemplo, a uma vistoria ou alguma multa, nunca havia acontecido, mas pode, isso aí está previsto em lei, que é 3%, passou de 3% de alteração máxima, está sujeito a isso aí, e a mesma proporção que seu pneu altera, por exemplo, se ao subir 5% no diâmetro máximo, sua velocidade também vai alterar 5%, então se você estiver rodando a 100km por hora, ao colocar o pneu mais alto, esse 100km por hora representa 105 na velocidade real, então atenção aí ao passar no limite da velocidade nos radares, beleza? Beleza?